fala galera beleza perdido na área e hoje rapaziada review dela da poderosa trato 160 a minha máquina de solda que eu uso nos vídeos e aqui usa há um bom tempo bom vai ser o que que vem nela ela é boa recomendo e essa marca trato não não é trator também não é trato fez é trato inversora de solda brincadeiras à parte pessoal essa daqui é uma trato tm 160 ela é 160 amperes o que vem nela quando você compra ela vem a máquina tem as duas garras o terra e o porta eletrodo de acessório também vem escovinha e o martelinho que são tudo junto eu vou lá buscar enfim galera e vem essa escovinha aqui fora uma máscara de solda horrível que aquela de você colocar na frente que já quebrou já tem essa máquina há praticamente três anos mais ou menos e quando você compra ela também ela não vem o pluguezinho você tem que adicionar a especificação dela diz que você precisa de um plug 20 amperes porém que casa que tem 20 amperes eu coloquei o 20 amperes mas uso até hoje com um T e também ela vem essa alcinha cara eu já precisei trabalhar usando essa alça aqui e realmente ela é leve ela tem dois quilos e meio se eu não me engano se chegar isso então para você trabalhar sei lá em cima de uma escada alguma coisa assim ela é perfeita vamos as especificações técnicas dela é uma máquina que ela trabalha em 110 e 220 volts não tem nenhum um botãozinho para trocar já é automático ela trabalha na amperagem máxima de 160 amperes ela tem um display aqui que é bem bonitinho também e cara ela só do processo MMA e também tigre ela só da tigre para isso você precisa fazer uma adaptação comprar a tocha seca e adaptar nela porém o próprio manual diz pode ser usado pessoal não tenha do que reclamar essa máquina cara leve fácil olha o tamanho dela com a minha mão ela dá uma mão e mais uns três dedos aqui então ela é pequena portátil cabe em qualquer lugar a quem vai fazer manutenção e tem que colocar no carro não vai colocar o trambolho de uma solda transformadora coloca uma inversora e eu vim trazer esse vídeo aqui porque eu não encontro reviews dessa máquina aqui e eu posso falar com propriedade eu já sou dono dela praticamente três anos não lembro bem certo quando eu comprei já soldei pra caramba problemas que ela deu cara é ridículo os problemas que ela deu nada nela e sim nos cabos logo quando eu comprei ela deu problema nessa garra aqui eu vou mostrar pra vocês quando você puxa essa parte aqui ele tem o fio que conecta aqui essa construção aqui foi muito ruim que foi feita porém eu arrumei ele tinha esse fio aqui ó encostando aqui eu só liguei direto e apertei ali nunca mais me incomodou isso aqui aconteceu praticamente no primeiro mês que eu comprei ela e esse cabo esses dias aconteceu uma parada comigo mas não aqui aqui agora essa partezinha de dentro aqui se soltou mas só foi colocar ele uma chave Allen aqui desaperta aperta de novo ali com fio novo tá novo aí é só encaixar aqui de novo acabou desempenho dela no 110 para 220 cara eu soldei mais com ela no 110 porém senti melhor assim soldando em 220 mas como usamos mais materiais mais leves a gente vai estar soldando ali nos seus 80 a 100 amperes a gente não percebe diferença nenhuma agora eu vou colocar um monte de amperagem ali se eu vou querer fazer um furo ali na hora de improviso alguma coisa assim mas se não olha eu trabalho com ela na base de 80 amperes até 70 e pouco até 80 e pouco depende muito do material depende muito do eletrodo mas é essa média os engates os engates funcionam assim o vermelho vai aqui em cima o preto embaixo porém se você for soltar no processo TIG inverte botão liga e desliga fica aqui atrás e vamos lá para a garagem soltar vocês querem ver ela funcionando né então bora lá pessoal bora ligar ela demora um pouquinho porém toda inversora demora tá pessoal já estou com o eletrodo aqui na nossa garra a nossa garra terra está aqui e aqui a regulagem dela ó vai até um pouquinho mais 165 vamos deixar aqui mais ou menos em 80 amperes que eu já conheço ela e bora soldar aquilo que o serralheiro adora né metalom pessoal lembrando isso aqui não é um vídeo ensinando a soldar e nada disso juntando duas partes se vocês quiserem isso tem um vídeo no canal que eu vou deixar o link aqui em cima aqui eu só vou fazer uma solta para vocês pegarem mais ou menos a máquina ver o jeito dela beleza e bora lá olha lá como ficou o cordãozinho mas então seu moço está falando que essa solda tem 160 amperes mas que que dá nesse trem se liga em 160 amperes vai furar eu quero ver furar para saber se é boa é pessoal tem gente que acha que para soldar ser boa precisa furar o objeto mas daí a solda não fica ruim enfim vamos furar isso daí logo 165 amperes eu falei 165 amperes minha nossa acho que furou é não é que essa miséria fura mesmo então deve ser boa mesmo sim galera furem o importante ela solda bom mas se bem que uma solda que não solda não ia ser legal mas enfim vocês entenderam acho que está furado galera e essa é a solda olha lá que bonita que ficou aqui e 160 amperes só para soldar trilho de 3 senão não vai servir e é isso aí pessoal estamos chegando ao final desse vídeo e minhas considerações finais cara é uma baita de uma solda sim eu recomendo super o preço está variando hoje em dia em torno de 450 a 500 conto e não esse vídeo não é patrocinado pela trato bem que eu gostaria é o trato patrocina nós eu gosto tanto de você bichinho quiser mandar mais material aqui para a gente testar para eu usar eu vou ficar feliz mas manda coisa boa se eu souber que você está fazendo coisa ruim no mercado eu não vou apresentar para a galera se for bom manda para nós se for ruim fica por aí mesmo pronto já conversamos com a trato ela vai patrocinar a gente está tomado mas é isso aí galera esse foi o review da trato team 160 depois de 3 anos de uso e é isso aí galera eu vou ficando por aqui e não deixe de se inscrever no canal se isso daqui te ajudou ajuda muito para mim a sua inscrição deixa seu like e ativa o sininho que sempre que tiver vídeo novo vai vir notificação para você e quem está vindo só pela solda dá uma olhada na playlist do canal tem muita coisa louca aqui nesse canal vale a pena conferir valeu galera fui